Pessoal, eu vou arquitar esses jogos aqui pro pessoal que vem aqui com uma coisa de novo Então, eu vou aqui testar eles aqui junto com vocês Qualquer coisa eu dou aqui um corte aqui no vídeo, viu pessoal O bestech do Facebook, viu pessoal Desculpa aí Bloquei Permitir, permitir Então, eu vou tomar aqui que o aplicativo não dê tab, viu pessoal Então, eu vou tomar aqui que o aplicativo não dê tab, viu pessoal Aumentar aqui o volume, viu Aceitar, ok Ok Próximo Próximo Para passar aqui, né pessoal No safo ainda Então, vai para aqui como é que é o jogo, viu pessoal Esse jogo que eu nunca testei, o último jogo aqui de caô, até de caô cinza, eu tinha testado o jogo novo pessoal, então já sabia que o jogo funcionava, já não estou muito gostando, os cartas péssimas do pessoal, mas todo mundo sabe né pessoal, não tem como ser a melhor coisa do mundo em um jogo de celular né pessoal, tem que ser um armazenamento E tudo, a sociedade não aguenta muito, aqui pessoal, você vê aqui com a câmera, a sociedade viu gente E aí 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 Vamos lá. Vamos ver aqui, né, pessoal? Se isso tá aqui não acabar logo, pessoal, aí eu faço aqui um... Aí eu faço aqui um corte e eu já vou acabando com o vídeo, viu, pessoal? Que esses tipos aqui de vídeos são muitos testes, mas... Eles não são bons para fazer vídeos novos. Só se vocês pedirem muito, cara, aí a gente vai trazer aqui vídeos novos. Mas, para o quanto, a gente vai estar aqui tentando manter um pouco a distância de vídeos novos, que já estão tendo muitos, e vai ter que começar até um pouquinho de vídeos pequenos, né, no caso... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou aqui que 28 likes aqui, gente, para a gente trazer para o próximo vídeo, pessoal, porque esse jogo aqui também não é tão legal assim, não. Então, é isso. E obrigado pela sua cooperação aqui no vídeo, pessoal. Valeu.